Oi gente! No vídeo de hoje nós vamos regravar a tag eu e ela. Roda a vinheta! Nós botamos lá no Instagram, lá nos nossos stories, pra vocês interagirem com a gente e mandarem algumas perguntas também pra participar do que é mais provável, eu ou ela. Então vamos para a primeira pergunta. É do nosso fã clube, tá linda mesmo. Quem é mais provável peidar em público? Ah, que nojo! Eu gosto de você, realmente, porque você assume a sua parada, velho. Eu tô séria, eu vou negar o peito, gente, eu não vou, entendeu? O negócio vai ficar aqui preso dentro de mim? Não. E nada! Eu não sou obrigada a sentir fedor de bufa de ninguém, muito menos da sua, eu te amo muito, 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 mas isso fica só pra você. Já falei pra você que você tem que saber como eu estou internamente. Não, eu não quero saber, não. O negócio vem de dentro de mim, não é aquela coisa mais profunda que essa. Não é bufa? Não é bufa? Lógico! Não! Não, eu te amo, tá tudo certo, mas... Ela não me ama direito, tá vendo isso? Não! Já falei pra você que o meu peito é de afazema. Podre, né? Marielle.s.g.35 Quem é mais provável pagar mico em público? Vocês... Vocês sabem a resposta dessa, né? Até porque não é... Não é frequente isso, né? Não, imagina, gente. Eu consigo tropeçar com o meu próprio pé. Oi! É impressionante uma coisa dessas. Entendeu? E até às vezes eu fico assim só olhando. Eu não vou nem socorrer, eu fico assim olhando. Vai dar merda. Não é possível vergonha desse, Mila. Eu avisei. Eu falei. Aí eu fico assim... Não, amor, eu sei, eu sei. Vai lá e te puf, viu? Jana.ribeiro.0 Quem é mais provável de esquecer datas importantes para o casal? Bom, essa aqui é assim. Meu, difícil, viu? É. É a plaquinha assim e assim. Gente, eu nunca vi um casal mais péssimo, péssimo de lembrar datas importantes. É, gente, a gente é demais. É assim. Amor, a gente fez, supondo, dois anos ontem, meu Deus do céu. Ai, amor, é mesmo. É tipo isso, gente. Meu Deus, a gente faz três meses de casada, amor, a gente esqueceu. Verdade, verdade. Mas no meu caso também, eu esqueço de tudo. Não é só em relação a gente, não. A gente, eu sou péssima, péssima. É, é meio... Acho que ela tem muito queijo, né? Tem aquela lenda. E quem come muito queijo fica esquecido, né? Pois é. Martinho e Sara. Quem é mais provável negar fogo? Ah, gente. Sem sombra. Eu, quando tô cansada, quando tô com sono, eu nego fogo mesmo. Vai pagar agora que nega fogo em rede nacional, meu irmão. Mas na verdade é internacional também. É pior ainda. Não, assim, e não vem pra cá pagar de que você também não dá uns bolas fora às vezes. Porque se você tá cansada, é muito compreensível. E eu também. O bom é que a gente não tem essa. Se eu tiver cansada, se eu tiver com alguma coisa, ou doente, ou alguma coisa assim, Mila é tranquila em relação a isso. Super. Fica, eu vou dormir assim, tranquilamente. É tranquila, mas ela entende. Não fica... Fica um pouco contrariada, mas entende. Mas eu amo, amor. Entendo que é uma beleza. Já no meu caso, eu fico de boa. Olha que coisa linda. A outra é da Underline Darling. Quem é mais provável de usar o banheiro com a porta aberta... Sim, sempre. Tem que compartilhar as minhas necessidades, entendeu? Não é só nos momentos bons, não. Eu não me importo. Eu tô no banho de porta aberta também. Eu não tenho problema. Mas na hora de ir na casa do Pedrinho, tem que fechar a porta. Até porque, na hora que eu tô lá... Eu vou ficar lá dentro, sozinha, abafada com o cheiro. Não. Tem que deixar a porta aberta, faz ela lá pelo resto dos cômodos da casa, da casa. Não, é só o vizinho que se sente. Não. Que egoísmo é esse? Nada disso. Não, assim, eu acho que é um momento muito íntimo esse aí, pra você ter que se concentrar. E parece que nesse momento é que a Camila resolve entrar no banheiro, vai ficar falando, 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 falando. E o meu é tímido, né? Eu fico lá bem bonita, daqui a pouco a Camila... Pronto, já perdi a vontade. Ai, meu Deus. Jana.ribeiro, zero. Essa Jana já saiu aqui, mas a pergunta foi interessante, a gente teve que repetir uma pergunta dela. Quem é mais provável de discutir com o homem escroto? A barraqueira do homem escroto é ela. Não passa. Pode ser barraqueira com outras coisas. Não passa homem escroto, mulher escrota, a gente escrota. Não passa. Bota mesmo, não, minha filha. Eu paro na hora. Bota a base. Vem a sua miséria. Vem. Não é não? Cole, vem. É, vem. Eita, diabo. Que é pra meu canal? Já doeu. Assim, gente. Não passa comigo, gente escrota, gente sacana, gente fila da... Entendeu? Não passa, eu discuto na hora, vou lá na mesa, vem cá, qual o problema? Teve um caso mesmo, a gente no shopping, eu estava assim, de cropped e de uma saia longa, né? Aí o cara ficou olhando pros meus peitos e aí Nath foi tirar a pergunta pra ele. Não, que assim, gente... E eu nem, tipo, eu sou bem aérea assim, né? Eu tava nem percebendo o que a gente tava olhando, tava bem... Não, gente, é assim, porque, porra, eu acho que tem modo de fazer as coisas de uma maneira saudável, porque também a gente tá cego e tem muita gente bonita na rua. A gente pode olhar assim, pô. Agora, se não, o cara tava praticamente assim, ó. E eu do lado, aí eu esperei, olhei, olhei, fiquei olhando pra cara dele, eu do lado dela, e ele lá. Aí ele, depois, ele se perdeu e olhou pra mim, eu, ele, boa tarde, ótima tarde pra você. E continue, ele não entendeu nada, aí eu acho que ele deu o feeling nele, ele se picou. Eu acho que tem várias situações, eu comendo com ela na mesa, na mesa da frente, o cara, com a mulher, com a mulher dele, olhando. Aí eu faço logo, ó, vou aí, vou aí, vou aí, tá olhando o quê? Eu acho demais isso, passa falando gracinha e tal. Necíprico, ela às vezes comigo, comigo também, é o mesmo tom partido da coisa, eu não aceito. Não aceito, isso pra mim é um desrespeito, uma falta de respeito tremenda. Não é mais que a mulher do lado, viu, gente? Até eu fico, gente, eu nem respeito a minha mulher que tá do lado. Pois é. Quem é mais provável usar maquiagem vencida? Ah, minha filha. Sem sobra de dúvida, você, 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 você. A pessoa, o quê? Gasta dinheiro com a maquiagem em cara, a maquiagem passa validade, você acha que eu vou jogar no lixo por causa disso? Não, minha filha. Ah, minha filha, eu passo mesmo. Cresci um, dois meses, três, é uma coisa. Agora, anos? Que passo mesmo, minha filha. Não, não. O máximo alergio, o antialérgico, tá ótimo. Tá doida que eu vou expor minha pele a isso? Não. Não, tá, tem que parecer... Tô fora. Essa é a menina amarela, menina de playground, menina. Menina de playground? É. Eu cresci na rua, minha filha. Eu não. Eu sou de peri, peri. Peri, peri, city? É, Perry, Perry, city. Mas é que você arruma com o pé no chão, apesar de hoje ter um pé de pano, né? E eu sempre com o meu pé... Tá até branco hoje, né? Da tribo, né? É umas poeirinhas só. Tá certo. Quem é mais provável cantar melhor? Ah, minha... Eu sou uma cantora nata, compositora, que assistiu o último vídeo, viu que eu fiz uma canção na guitarra, entendeu? Muito linda pra Natália. Vou deixar aqui o link pra vocês assistirem, pra você que não viu, mas assim, eu cantou... Vocês não viram? Foi lindo, amor. Foi tão emocionada. Eu chorei tanto por dentro, assim, de emoção. Fiquei assim... Perfeita. Fiquei assim... Sem palavras. E eu cantou a nossa música. E na hora que eu te beijei, foi o melhor do que eu imaginei... Olha, que lindo. Nossa, você tá com fome, hein? Quer um biscoitinho? Quer ver? Não é? Eu com certeza. Mas tirando essa composição dela, eu de vez em quando tem uma vozinha aqui, que é simpática. Hoje não, porque tá assim barreada, mas... É. Ela é uma coisa simpática. Quem é mais provável peidar no elevador e sentir o cheiro? Tudo errado, essas perguntas. Já que pra ela é tão normal ficar bufando e... Fundo e... O quê? Vai me dizer que você não solta o peido no elevador e cheira. Você tá maluca? É, você... É... Pele e deixa lá. No ar. Não, minha filha. Eu tô com raiva de quem faz isso. Porra, véi! Que fedor! Eu não gosto que eu fico peidando do meu lado, vou lá peidando o elevador. Tá maluca, véi? Aquele peso de dor de barriga com o negócio lá na porta batendo assim, ó. Não, meu Deus do céu. Não tem ninguém no elevador, vou só tal aqui. Olha a riqueza de detalhes que ela tá passando. Reparem, reparem. Estranho no vídeo, né? Não. Não. Quem é mais provável dançar sem música? Diga aí, gente. Diga aí, gente. Não, pera aí que vocês não sabem que eu não faço essas coisas na frente da cama. Diga aí, amor. Do nada, ela tá lá fazendo o almoço, escritando a comida. E eu tô lá, papapá, papapá, daqui a pouco eu vou levantar a Camila. Papapá, papapá. Isso aqui é a Camila. O que é, Camila? Qual foi agora? Aquela música, amor. Não sai na minha cabeça. É? Eu mereço isso. Ainda bem pra me agarrar pra eu tentar entender a música e pegar o ritmo. Isso, o que que eu tô dançando? Tô lenhada, viu? Tá linda, viu? Não esqueço de pedir pra... Deu grangrena. Ui. Não tem... Então fala de novo. Eu sou a dominadora. Não? Não sou? Tá, é. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da tag, que é mais provável. Nossa, a regravação, na verdade, né? Não. Fale de novo aí. Por que eu tô com o susto, dava que você bateu a mão e fez assim. E foi pra trás. Tô tratada, menina, tá? Tô certo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa regravação da tag, eu e ela. Então não esqueçam de pedir pra tio, tio, pai, mãe, avô, avó, vizinho. Seu vizinho, se inscreve aí no canal. Dá like. Dá um like assim, amor. Dá um like. E... Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.